Boa noite, chamava aula, aceitar. Opa Mari, tudo bem? Boa noite a todo mundo, bem-vindos a mais uma live. A live de hoje vai ser muito legal, um tema bem interessante. Acho que a gente ainda não tinha abordado nada sobre pacientes especiais nas nossas lives até hoje, né Mari? É, também não me recordo, assim, talvez a gente tenha abordado um pouco pacientes diabéticos, se eu lembro, né? Sim, é. Mas num outro contexto. Boa noite pra todo mundo, bem-vindos. Conta um pouco da nossa convidada, Paula. Então, ela tem um trabalho muito bacana, né? A doutora Mari Tavares. Eu tenho acompanhado o trabalho dela na internet. Ela sempre lança uns cursos bem bacanas, uns workshops bem interessantes, assim, que a gente pode participar e que agregam muito no nosso dia-a-dia clínico, né? Acaba tendo uma identificação, porque ela também é da odontopediatria e foi, sim, apaixonando, né? Se interessando por essa área da ortopedia, né? Da ortopedia facial, da ortopedia funcional. E aí, vamos conversar um pouquinho com ela, conhecer um pouco mais do trabalho dela, né? Ela já deve estar chegando. Com certeza. Você falou que era aqui, não no da OCA. Falei, falei sim. Vamos ver. Eu até falei pra ela, oito em ponto a gente tá entrando lá. Mas ela já deve estar chegando. Ela coloca muito, ela colabora muito com o grupo do WhatsApp do odontopediatras do Brasil. Até hoje ela fez uma postagem lá. Muito bacana também. Quem acompanha já conhece, né? É. Eu tô no grupo. Mas pra ser sincera... Fez mesmo. Agora eu tô vendo. Vamos ver. Não, ainda não. Deixa eu ver se tá... Eu mandei uma mensagem pra ela. Boa noite pra todo mundo. A gente já tá ficando descolado, né? Semana passada teve o probleminha da live, que a gente teve que mudar por conta de ser com quatro pessoas, né? Mas foi bem bacana também, né? A Instagram tava travando, né? Na semana passada. Tava bonito. Parece que ela já pediu. Ela escreveu aqui. Me aceita. Mas não apareceu pra mim, não. Deixa eu... Vou adicionar ela aqui. Vamos ver se eu... Digitando o dela aqui. Eu consigo. Mara, tá a voz. Não, não tá nem aparecendo ela aqui. Pois é. Oi. Eu vou colocar aqui seu Instagram pra ela. Tá bom. Às vezes eu não dou... Será que não? Porque se ela entrasse pelo céu... Ela tem você, né? Se ela entrasse pelo céu, ela ia achar que eu... Tem, aham. É, mas às vezes ela até já tá vendo, né? Porque ela viu que a gente começou. É, então. Mas não tá aparecendo aqui não, viu? Ela não tá aqui. Não tem como... Não tem como convidar quando a pessoa não tá na live, né? É. Então. Ela não tá aqui. Será que ela foi pra... Por isso que eu perguntei do Daoca. Porque às vezes as pessoas confundem, né? Acho que é o Daoca. Mas acho que não. 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 Aqui também não tá aparecendo. Entrou? Vou chamar ela aqui. Peraí. Aí, agora sim. Já convidei. Ela agora vai entrar. Agora deu certo. Boa noite. Deu certo. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Desculpa que o pequeno atraso que eu descobri que a professora Mara não seguia, Paula. Era o doutor Amara. Me desculpa. Caiu aquele negócio. Ai, ai. Sem problema. Estou emocionada. Tá. Me conta. Tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia? Tudo certo? Tudo bem. A gente tá muito feliz de receber você aqui. Tem muita admiração pelo seu trabalho, né? Pela bandeira que você carrega da oitopedia, né? Mostrando para os odontopediatras o quanto a gente pode atuar, né? Nosso campo de atuação, o quanto pode ser amplo, né? Dentro do desenvolvimento da criança, né? E aí a gente queria que você falasse um pouquinho sobre você, sua trajetória, contasse um pouco para a gente, para o pessoal te conhecer mais. Combinado. Meu nome é Mara Tavares, eu estou odontopediatra, eu fiz especialização e mestrado em odontopediatria na Faculdade de Odontologia da UFRJ em 1996 a 2000. Aí eu voltei para Vitória, a cidade que eu moro, capital do Espírito Santo. Trabalhei exclusivamente por 11 anos com a odontopediatria clássica, restaurações, em odontias, e aí depois eu fui fazer especialização em ortodontia. E em paralelo eu fiz curso de pós-graduação em ortopedia funcional dos maxilares, tá? E eu atuo exclusivamente com crianças, tanto na parte de ortodontia, quanto na parte de ortopedia funcional, ok? Hoje, né, eu atendo no consultório e tenho um curso online que é voltado para as ortopedias para crianças recém-nascidas de 0 a 12 anos, ou seja, o atendimento infantil. E tenho também um curso online, inclusive demonstrando a confecção da placa palatina de memória, que eu tive ao longo do tempo, que é o tema da nossa aula hoje, entendeu? E é o motivo pelo qual eu, assim, estudei muito, eu tive a oportunidade de estudar, de trabalhar bastante com a placa palatina de memória, tá bem? Muito bacana, a gente estava até comentando antes de você entrar, que acho que a gente ainda não teve uma live que falasse especificamente de alguma especificidade, de alguma síndrome, né, dos nossos pacientes especiais. Aí queria que você falasse um pouquinho sobre os pacientes com síndrome de Down, algumas detalhes específicos que eles têm em relação à musculatura, né, que levam a necessidade do uso dessa placa. Tá certo, gente, nós temos aqui pessoas, olha, SCB Saúde, tô me achando, tô me achando, gente. O passe aumenta, né, a responsabilidade aumenta, né? Eu tenho, eu vi aqui vários conhecidos, a doutora Karen, que passou por aqui, enfim. Vamos lá, sobre a síndrome de Down. Síndrome de Down hoje é um termo, né, utilizado, porém, é mais utilizado trissomia 21 ou T21. Se vocês ouvirem T21 ou trissomia 21, às vezes, pra gente, pode parecer óbvio, mas pras pessoas, principalmente aquelas que não atendem pacientes, né, com T21, não sabem o que é T21. É trissomia, porque são três cromossomos, né, do 21. Ok, a síndrome de Down, ela é um conjunto, né, de sinais e sintomas, de fenotipias totalmente, como é que eu posso dizer, variada, tá? Nem todas as crianças apresentam os mesmos sinais e sintomas. O diagnóstico, ele pode ser exclusivamente clínico, você não precisa fazer um cariótipo pra poder você, pra ser a prova cabal de que aquele paciente tem síndrome de Down. Por que que eu tô dizendo isso? Porque um dentista pode identificar, inclusive, um bebê, um recém-nascido, o odontopediatra, principalmente, pode identificar um paciente com síndrome de Down através das suas características bucais, como já aconteceu uma vez, que, uma não, já algumas vezes, que os pediatras neonatais, né, de maternidade, me chamam pra eu poder avaliar junto com eles, eles avaliam a prega palmar única, a pálpebra, e a gente avalia dentro da boca, né? E a gente falando, falando em relação à boca, existem características bucais muito peculiares a T21, ok? Como, por exemplo, o pálato, ele costuma ser extremamente pequeno em comparação à mandíbula. Por que? Porque a criança com síndrome de Down, ela tem o terço médio, o terço médio é hipoplásico, ou seja, quando você olha o paciente de perfil no sentido antero-posterior, você visualiza que o terço médio dela é côncava, é côncavo. Por quê? O terço médio é entre a glabela, que é um ponto localizado entre as sobrancelhas, e o ponto subnasal, que é logo aqui abaixo do nariz. O terço médio da síndrome de Down é extremamente hipoplásico, e isso interfere na respiração diretamente, porque diminui-se muito a capacidade de passagem de fluxo aéreo no nariz. A gente precisa lembrar que o chão do nariz é o pálato, e vice-versa. Quando você tem um terço médio, a maxila faz parte do terço médio, você tem uma maxila atresca, a língua não consegue ser acoplada, ou ela não consegue se acomodar no pálato. Dessa maneira, essa língua normalmente tende a protruir, não só porque a maxila é pequena, mas também que é característica dos pacientes com síndrome de Down ter hipotonia muscular generalizada, incluindo a musculatura perioral, incluindo a língua. Tem pacientes que têm crianças com T21 que são mais hipotônicas, as outras menos, mas a característica principal da hipotonia de um paciente com T21 é ter os bucinadores, que são os músculos da bochecha bem hipoplásicos, bem hipotônicos, ok? E o masséter também, né? Os bucinadores são os responsáveis pela compressão da bochecha, como, por exemplo, que são muito utilizados durante também a amamentação. E por que eu estou dizendo sobre a musculatura? Eu estou dizendo porque o masséter é o principal, não o único, mas o principal músculo responsável pela abertura e fechamento da mandíbula. E quando esse masséter, ele é hipotônico, a tendência é abrir a boca. A maxila já é pequena, a respiração já é difícil, algumas crianças têm a macroglossia, mas a gente não pode generalizar, não posso dizer que é 100% dos casos, porque na realidade, às vezes, a língua é do tamanho normal, do tamanho proporcional, porém a maxila e o pálato, que são pequenos demais, além disso, mantém a boca aberta, por causa da hipotonia do masséter, e com isso, a criança, para poder conseguir respirar adequadamente de boca aberta, é muito difícil qualquer ser humano respirar de boca aberta pelo nariz. Tentem aí. É muito difícil você, de boca aberta, conseguir respirar pelo nariz. Então, quando existe hipotonia, mesmo que a criança com T21 não tenha síndrome de Down, não tenha uma respiração bucal provocada por obstrução, ele passa a respirar pela boca por conta da hipotonia. E isso gera uma protrusão lingual. Com o passar do tempo, com essa protrusão lingual, se não for resolvido imediatamente, a protrusão lingual, para poder fazer a passagem de ar lá atrás, vai levando cada vez mais a mandíbula para frente. E aí, o que era uma classe 3, devido ao prognatismo funcional, ou seja, muscular, com o passar do tempo, como está sempre para frente, o pterigoído lateral também, que é outro músculo, mantém essa mandíbula para frente, com o passar do tempo, vai produzindo remodelação óssea e vira esquelética. Mas é uma classe 3 esquelética, não devido ao gene genético, mas devido a uma classe 3 que antes era mal posicionada a mandíbula e que virou esquelética. E aí, quando vira esquelética, cruza a mordida, é muito comum ter mordida cruzada anterior, e cada vez mais essa mandíbula vai sendo prognata. Em relação, então, a respiração, eu falei, hipotonia muscular e orbicular, também mantém muito aberto. Mesmo com essa hipotonia, eu já vou falar dos dentes, é importante que eu diga, como defensora ferrenha da amamentação, que a criança com T21, ela tem condições, sim, de ser amamentada e de conseguir acoplar no peito da mãe e conseguir ordenhar. Tá certo? Então, mesmo com uma maior dificuldade, com essa hipotonia, quando trabalhado com paciência, seja por uma consultora de amamentação, que pode ser um odonto-pediatra, que pode ser uma doula, que pode ser, inclusive, um pediatra ou pode ser uma consultora exclusivamente. E apoiada, né, junto com uma fonoaudióloga, isso pode, a amamentação não só pode, como é possível acontecer no paciente com síndrome de Down. O paciente com síndrome de Down não está fadado a usar mamadeira porque ele tem hipotonia. É plenamente possível e quanto mais ele amamenta, mais fortalecido fica toda a musculatura. E, inclusive, quando ele está acoplado e amamentando, se ele não tem nenhuma obstrução física no nariz, no terço médio, um desvio de septo, quanto mais acoplado no peito, mais respiração nasal ele vai fazer. Então, melhor vai ser porque ele vai inflar o terço médio, que as suturas do terço médio ainda não estão consolidados e isso, inflando, vai dar um crescimento melhor. É tanto que aquelas crianças, não existe estudos sobre isso, evidências científicas de papel, porém, clinicamente eu observo que aquelas crianças que são amamentadas possuem uma melhora no terço médio, possuem um zigomático mais proeminente, possuem o bucinador mais trabalhado. Até uma questão, assim, de lógica, se a gente faz musculação, hipertrofia, aquela musculatura que a gente quer. Ok. Em relação aos dentes, os dentes, né, eles, na grande maioria, só começam a erupcionar a partir de um ano de idade. Um ano, um ano e meio, um ano e um mês. Eu já vi crianças com T21 que erupcionam o primeiro dente a partir de um ano e oito meses. A média é a partir de um ano erupcionar os incisivos, tá? É muito comum a quebra da sequência favorável de erupção não segue a sequência, erupciona dois incisivos inferiores, lateral, primeiro molar, canino, fora de ordem. É muito comum que eles sejam pontiagudos, literalmente, terem pontinhas, não conóides, não é, ele não é romboide conóide, ele é achatado, né, a espessura é relativamente parecida, né, com o dente tradicional, com o dente original, vamos dizer assim, porém a pontinha tem umas garrinhas ou tem umas pontinhas que não representam a flor de lis. é muito comum ter anodontia, ter ausência de vários dentes, isso, sendo que isso é mais comum na dentição decídua do que na permanente, também não significa que se ele não tiver o dente decido, que ele não terá o sucessor permanente que se corresponde, né, é muito comum que eles não tenham o lateral, o lateral inferior, não significa que eles não terão o lateral permanente, né, inferior, são pacientes que logo quando erupcionam, quando erupciona o dente, são pacientes que começam a bruxar, a fazer bruxismo, é muito, muito comum, tanto o bruxismo de vigília quanto o bruxismo do sono, por uma série de fatores, mas assim, o fator primordial, a etiologia primordial é a respiração bucal, né, à noite, principalmente, por quê? Porque quando se está dormindo, ele já tem todo, tudo alterado, e para ele poder conseguir, quando ele deita, principalmente de decúpto dorsal, a língua cai na orofaringe, para ele poder conseguir respirar, ele faz um ronco alto e joga para frente e aperta, bruxismo não é só ranger, bruxismo é apertamento também, então isso é muito comum que aconteça nos pacientes com síndrome de Down, e o bruxismo de vigília pode estar relacionado a alguma alteração neurológica, tá? Alguns pacientes com síndrome de Down podem ter associado a síndrome alguma alteração de ordem física mesmo, neurológica, tá? e além da alteração física, neurológica, de alguma alteração de sinapses entre os neurônios, a gente jamais deve achá-los que eles não têm a capacidade de aprender, o que eles possuem é uma deficiência intelectual, mas eles são capazes de aprender, talvez demorem um pouco mais, mas uma vez iniciada, seja qual for a lição que a gente quer passar para eles, eles aprenderão tal qual a primeira vez que foi apresentado a eles, é muito difícil depois eles conseguirem trocar o que eles aprenderam pela primeira vez por uma, por uma, como é que eu posso dizer, por uma segunda, um segundo comportamento ou uma segunda ideia, vou citar um exemplo, eu tinha um paciente que o pai dele tinha um costume sempre de quando chega, um exemplo, ele era pequenininho e quando ele se deu por conta, ele observou isso no pai dele, o pai dele chegava em casa e tinha mania de tirar o sapato, tirar a roupa e ficar só de cueca em casa, então aquilo ali para ele, ele aprendeu, incorporou e quando ele começou a ir para a escola, por um certo momento lá quando na cabeça dele ele queria, ele tirava a roupa e só ficava de cueca e aí aquilo para ele era absolutamente natural, mas o pai, a mãe já tinham explicado para ele que não deveria acontecer aquilo, né, mas eles são mais resistentes a retroagir, o que não, não, não é uma condição sine qua non, eu tenho que ter muito cuidado com o que eu falo, porque quando se trata de pacientes com deficiência, que hoje é o termo mais apropriado para se utilizar e não mais pacientes especiais ou pacientes com necessidades especiais e mesmo que na semântica odontológica ainda permaneça PNE ou paciente especial, os próprios pacientes, as próprias associações, seja de T21, seja de paralisia cerebral, seja do espectro autista, eles não concordam e a grande maioria não gostam de ser chamados de pacientes especiais ou de pessoas especiais, mas sim pacientes com deficiência, essa é a terminologia mais adequada, é tanto que hoje a gente não fala PNE, fala PCD, que é pessoas com deficiência, isso aqui só foi um adendo e aí os pacientes com T21 possuem, só vão completar a dentição decidua por volta dos seus quatro anos, quatro anos e meio, tá certo? E nem sempre ela tem os 20 dentes, 10 dentes superiores e 10 dentes inferiores, ok? E em relação a cárie, a manifestar cárie, já caiu por terra de que existia um mito ou existia uma, como é que eu posso dizer, uma ideia comum de que os pacientes com síndrome de Down não manifestavam cárie ou muitas lesões de cárie e não se sabia o porquê, fazia várias conjecturas, mas hoje em comparação ao paciente que não tem T21, mas isso já caiu por terra, paciente, criança com síndrome de Down pode sim manifestar graves lesões de cárie, inicia com manchas brancas, evolui para cavidades grandes, profundas, o que é muito comum deles, ai meu Deus, quase que eu derrubo aqui de novo, o que é muito comum deles apresentarem é doença periodontal, isso porque eles apresentam uma alteração numa enzima que combate os radicais livres e por isso, inclusive, que a gente fala que os pacientes, eu vou me referir às pessoas, não pacientes, porque nem sempre eles são pacientes, vou me corrigir, que as pessoas com síndrome de Down, elas envelhecem mais rapidamente do que aquelas crianças que não apresentam síndrome de Down, isso é uma um achado que eu quero pegar aqui, eu tô procurando, que eu quero mostrar pra vocês só um minutinho, clusopatias, cárie, doença periodontal, eu quero achar o nome do estudo pra eu poder colocar aqui pra vocês, enfim, quando eu achar aqui, então, pode procurar, tem problema, a Paula, eu vou aproveitar pra falar, pra ler o comentário, ela tá perguntando da placa palatina de memória, ela já tá adiantando o assunto, vai falar sobre isso, não, tá tudo certo, vou deixar que eu vou falar, é porque eu tenho tendência realmente a querer explicar, muito explicadinho, não, mas essa introdução tá excelente, eu tô muito conhecedora, atualizada, muito legal, muito legal. E aí, o que que acontece? Eles possuem uma alta prevalência de problemas periodontais devido a um erro, a palavra é erro mesmo, a um erro no sistema imunológico, tá? Eles possuem um... Será que é aqui ou tá travando mesmo? É, deu uma travadinha. Ai, deve ser o dela. É. acho que deu uma travada, professora. É, o seu Instagram travou um pouquinho. É, eu vou mandar mensagem pra ela. Bem na parte que tava empolgando. nossa, tá muito legal. É, travou mesmo, gente. Travou. É, foi o dela. Talvez ela tenha que estar ali e pedir pra entrar de novo. É, provavelmente deu um pouquinho. Pra poder dar certo. Isso, acho que voltou. Professora? Voltou, agora deu certo. Voltou? Aham. Então, então, voltou. Então, deixa eu falar essa parte rapidinho pra eu falar da placa. mas eu precisava falar da síndrome antes pras pessoas entenderem o porquê inclusive usar a placa palatina. Todo aquele começo lá que vocês me perguntaram e eu expliquei sobre a musculatura, a placa ela é exatamente pra guardar a língua, selar o lábio, propiciar a respiração, ter um terço médio. Sobre as associações pra gente poder saber o que que a placa faz. Só finalizar aqui o porquê que vários problemas pessoais. Eles têm uma... Ainda tá travando um pouco. Professora, eu acho que você vai ter que fechar e abrir de novo. Eu te convido de novo, porque agora travou de novo. Tá um círculo rodando. É. Sim. Ela saiu. Ela deve entrar de novo. Muito legais essas informações. né, Mari? Eu tô gostando. Eu tô gostando. Ainda mais que ela lida no dia a dia, né? Tá travando assim, pessoal. Ela saiu e vai entrar novamente, tá? Aguardem um pouquinho que já já ela tá de volta. Ela só acha que vai reiniciar o aplicativo que deve ter sido alguma instabilidade de internet dela ou alguma coisa assim. Acontece, né? Pronto. Ela já mandou. Vamos aceitar de novo e aí a gente continua. em breve falaremos a placa palácia dos memórias, né? É. Melhorou? Melhorou? Agora tá normal. Eu troquei eu troquei o celular porque eu tenho um celular só de live porque o meu número normal ele toca muito eu fico com medo na hora que eu estiver fazendo a live da live cair. Não, mas tá ótimo agora. Tá ótimo. É porque esse tem uma internet melhor. O que eu queria dizer pra finalizar essa parte da doença periodontal? Eles têm uma quimiotaxia negativa ou uma deficiência de neutrófilos e aí com isso eles têm uma maior perda de processo alveolar. Eles têm mais perda óssea e eles têm também uma baixa contagem de linfócitos T T de tatu maduros e isso aumenta muito a progressão da doença periodontal. Além disso dessa deficiência dessas duas coisas que eu disse de deficiência imunológica eles têm uma superexpressão da enzima olha o nome da enzima superóxido desmutase 1 que cerca de tem mais todo mundo tem todo mundo tem essa enzima porém eles têm cerca de 50% a 150% a mais então é isso que proporciona os radicais livres e é por isso que normalmente o T21 ele envelhece mais rápido e é por essa alteração no sistema imunológico que eles possuem muita doença periodontal certo? Fechou? Pode me perguntar da placa qual é o momento para utilização da placa tem um momento específico uma janela de oportunidade específica tem como seria e como ela trabalha também eu acho que primeiro tem que falar o que é qual é o objetivo dela a placa palatina de memória ela tem também como sinônimo placa Castillo Morales quem criou a placa foi um argentino um médico fisiatra ele também se formou em fisioterapia chamado Rodolfo Castillo Morales essa placa palatina de memória é fruto da experiência clínica dele de anos e anos com pacientes que apresentavam alguma alteração sensório motora não só a síndrome de Down não a gente utiliza mais em síndrome de Down porque a síndrome mais frequente no mundo de todas as síndromes que existe até 21 é mais de uma prevalência maior tá? porém o professor Rodolfo Castillo ele usava e começou a perceber que alguns aparelhos alguns aparelhos não que a placa que a placa que era utilizada para os pacientes fissurados que tinha fissura palatina mesmo sem botão sem nada quando se colocava em bebês e crianças naturalmente a criança colocava a língua pra dentro guardava a língua e selava o lábio foi o suficiente pra ele falar opa o que que acontece que quando a gente coloca essa placa de fissurado eles guardam a língua então a placa palatina de memória foi inspirada num insight que o professor Castillo Morales teve em cima da como é que fala em cima da placa de fissurados que existem placas obturadoras do pálato pro recém-nascido conseguir mamar senão ele não consegue mesmo estando na posição sentada de cavaleiro mesmo com o mamilo da mãe posicionado lá atrás perto da hora o faringe ainda assim eles têm dificuldade sem essa placa então por isso que quem faz odontologia neonatal pode se fazer a placa o ideal que se confeccione essa placa já é a partir do segundo mês segundo mês existem alguns pacientes com T21 que nascem também com fissura se nascer em com fissura você já pode instalar essa placa no segundo ou terceiro dia de vida pra esse bebê conseguir ser amamentado então você vai fazer uma moldagem especial pode ser feito na maternidade ou no hospital confeccionar essa placa e aí você pode instalar e a partir do segundo mês quando você tem um paciente que tenha alguma alteração de hipotonia não necessariamente só T21 por exemplo um paciente com paralisia cerebral leve não pode ser um paciente com ataxia muitas compressões porque isso pode isso pode provocar inclusive ser arriscado né bebê de dois meses não faz tanta ataxia mas a partir do momento que vai crescendo eles vão apertando e essa placa pode inclusive o que? vir a machucar concorda? então a gente precisa ter a consciência de que a placa ela não é só para T21 ela é também para as outras síndromes não sei se alguém já ouviu falar em síndrome de Mêbios escreve Moebios a síndrome de Mêbios pode utilizar a placa palatina paralisia pessoas com paralisia cerebral crianças com paralisia cerebral leve outras síndromes que tem hipotonia falta de selamento labial e a língua para fora como como a T21 já pode ser utilizado escaneamento? sim pode ser feito escaneamento porém Paula o que seria uma o que é uma grande vantagem para as crianças maiores para os adolescentes e adultos não é para o bebê infelizmente no Brasil ainda não existem escâner que tenha ponteira pequenininha a ponteira do menor escâner ele é grande não cabe dentro da boca de um recém-nascido não cabe dentro da boca de um bebê de dois meses às vezes até cabe mas é bastante desconfortável quando você tem domínio da moldagem você faz uma moldagem em bebê em 20 a 30 segundos no máximo porque você vai utilizar um alginato de presa rápida você pode amornar a água que você vai misturar com o alginato você pode ter uma técnica de colocar ele de lado e isso o alginato com a água amornada em 20 segundos está pronto e aí você pode confeccionar essa moldeira ou com cera dobrada número 7 ou com ou você pode usar silicona de adição né a silicona quem faz prótese silicona molda obtém um modelo de gesso em cima do modelo de gesso confecciona uma moldeirinha individual de acrílico e volta a moldar com alginato por exemplo até fundo de vestíbulo então respondendo a sua pergunta é a partir do segundo mês e a idade que finaliza a placa original a original que é totalmente encapsulada com o botão neurológico com o botão estimulador ou neurológico ela acontece mais ou menos mesmo com a erupção dos primeiros dentes ela acontece normalmente até um ano e três meses um ano e quatro porque a partir do momento que vão erupcionando mais dentes ela vai ficando instável porque não dá o vácuo quando não tem dente você confecciona de tal maneira que quando você encaixa tem que encaixar como uma prótese total sem cortar sem machucar mas não pode cair tem que criar aquele vácuo por isso que a gente precisa fazer uma moldagem bem bem acurada entendeu e por isso que a gente precisa também por isso a gente coloca ele bom pelo menos é o que eu gosto colocar de lado eu prefiro porque às vezes recém-nascido você não você não consegue colocar ele sentado às vezes a mãe acabou de parir o pai não tem coragem de segurar porque ele é todo molenga então eu prefiro colocá-lo de lado de ladinho e fazer a moldagem mesmo que eu utilize pouco alginato mesmo que eu utilize alginato de presa rápida mesmo que eu amorne a água eu coloco ele de lado à medida que a criança cresce aumenta o número de horas de utilização da placa não não a literatura não existe um tempo exato não existe tá professor Rodolfo Castillo Moraes falava que podia variar ele não era ele não foi muito específico que poderia utilizar até quatro horas por dia tem outros autores que falam que é entre quatro e seis horas não existe uma unanimidade e não precisa não precisa ser quatro horas direto e nem seis horas direto e a idade não influencia a única coisa que não pode que não é que não pode não se aconselha é que a criança independente se é recém-nascido se tem dois três ou quatro meses que durma à noite com a placa enquanto os pais estão dormindo durante o dia durante mesmo que esteja mesmo que esteja de barriga pra cima ou pra baixo não é indicado ela pode dormir durante o dia de lado mas sob supervisão dos pais à noite e se a criança tiver algum hábito hábito de por exemplo algum hábito para funcionar tipo sucção de metal ou da chupeta primeiro que da chupeta ou ela usa chupeta ou ela usa a placa é radical você escolhe porque você vai gastar eu falo dessa maneira eu até às vezes especo pelo excesso de sinceridade você vai gastar tempo dinheiro e vai enxugar gelo então você opta qual que você quer você quer a placa ou você quer a chupeta ou você quer a mamadeira não existe não existe chance da placa funcionar se a criança tomar a mamadeira ah então Mara eu não vou botar essa placa porque é a maioria verdade não vai não vai colocar porque tem inclusive tanto dentista quanto fonoaudióloga que indica a mamadeira acreditando que o bico ortodôntico é menos pior ou melhor do que o outro e não é o objetivo o objetivo é reposturar a placa é reequilibrar reposturar eu estou corcunda eu uso um colete para eu poder reposturar a minha musculatura abdominal minha musculatura do pescoço das costas se eu continuo fazendo uma coisa que vai me prejudicar não adianta eu usar é verdade eu acredito em relação ao dedo em relação ao dedo a maioria das crianças de sucção digital primeiro existem duas diferenciações aquela criança que realmente a gente percebe que suga o dedo sucção digital verdadeira que é alta frequência o dia todo em qualquer momento e tem aquelas crianças que faz que faz parte do nosso desenvolvimento enquanto ser humano enquanto mamífero colocar o dedo na boca quando a gente estava lá atrás com sono ou com fome que já estava impresso lá atrás dos nossos ancestrais que a maneira que a gente sobrevivia e se auto acalmava e regulava não era com a chupeta que até então não existia não era pano não era nada era o próprio dedo o que não significa que que vá continuar sugando o dedo entende? sim e aí quando a criança suga o dedo sugar de sugar mesmo normalmente quando ela está com a placa a própria placa a própria placa e o botão satisfaz a vontade dela de sugar entende? sim é tanto que a professora Gabriela né Dorothy ela ela criou o mamilo que que é uma bolinha que a gente coloca nos aparelhos para poder representar o mamilo e saturar né o sistema límbico da criança para ela parar de chupar dedo então a placa palatina de memória ela ela pode não estou falando que ela atua mas ela quando ela está uma boca de uma criança que faz sucção digital ela a criança tende a não querer colocar o dedinho na boca isso é uma observação clínica não não existe nada escrito no papel é uma observação clínica é uma experiência clínica minha eu acredito que muitos fonoaudiólogos ainda não tem muito conhecimento né em relação a essa placa porque acaba que assim era para vir mais indicações mesmo que o odonto pediatra ou o profissional da ortopedia ainda não tivesse o domínio o conhecimento da placa mas assim a gente não ouve falar muito não costuma estar no combo de indicações na verdade teria que estar quanto mais cedo melhor para poder ter o sucesso desse tratamento sem dúvida Paula tem tanta coisa não sei nem se eu devo usar a palavra errada tanta coisa trocada o odonto pediatra deveria ter conhecimento básico de crescimento e desenvolvimento crânio orofacial e não tem só pensa em dente só pensa em cárie só pensa em HMI não estudar absolutamente nada de crescimento e desenvolvimento um odonto pediátrico que faz o acompanhamento de uma criança não sabe como a maxila cresce coloca tubo macho fêmea numa prótese que não precisa colocar porque a maxila não vai crescer transversalmente e por aí vai e as pessoas em relação a placa é extremamente extremamente desconhecida porque o que é forte é a ortodontia ortodoxamente falando remediar dano não é evitado dentro da odontologia a grande maioria tanto dos dentistas quanto da população leiga no geral acredita que quem trata qualquer alteração de dente é quem? é o ortodontista e na realidade a grande maioria dos ortodontistas não fazem ortopedia focam na ortocorretiva não é errado é ótimo o que será dos adultos que precisam que seria dos adultos que precisam ok mas aí a placa ela fica no limbo porque o odonto pediatra não ensina o ortodontista não ensina nem todos os ortopedistas funcionais sabem também sobre a placa né então ela é pouco realmente divulgada e o professor Rodolfo ele a área de atuação dele os cursos ele é ele é falecido mas ele é extremamente conhecido na Europa ele é extremamente conhecido especialmente na Alemanha tem institutos hospitais com o nome dele que tratam crianças com alterações sensório-motores a placa palatina é fundamental em cima do que você falou que eu diga a placa palatina não deve ser de uso exclusivo da fonoaudiologia não deve ser de uso exclusivo da odontologia nem da fisioterapia a placa palatina é uma etapa do tratamento chamado chamado conceito castillo morales esse conceito tem marca registrada são etapas primeira etapa segunda etapa e a placa palatina faz parte da terceira etapa do conceito que é tratar o sistema orofacial nem todos os pacientes com alterações de T21 ou sensório-motoras vão utilizar a placa porque não precisa eu tenho paciente com T21 que eu não indico placa não precisa armamento livre demanda tem selamento labial a língua na grande maioria das vezes está guardada não precisa de placa então a placa ela não foi feita só para o fono ela não foi feita só para o dentista precisa realmente que todo mundo fale a mesma língua como é muito difícil no Brasil montar equipes multidisciplinares com exceções a gente precisa pelo menos ter um fisioterapeuta e um fonoaudiólogo best friend para sentar e estudar juntos os três juntos sobre o conceito Castillo Morales para que cada um consiga fazer a sua parte do conceito mas dentro do conceito tem fisiatra neurologista psicólogo uma renca de profissionais mas a gente sabe que nem sempre isso é possível por vários motivos não só por culpa dos profissionais mas também por que? por falta de recurso financeiro da grande maioria das famílias por conta de conhecimento de falta de conhecimento que isso é possível colocar uma placa já desde os dois meses quando vai descobrir só descobre já está com um ano e meio dois anos aproveitando a professora só desculpa te cortar a professora Lúcia perguntou até que idade pode se instalar a placa só aproveitando que você está falando do tempo isso conforme eu já disse talvez ela não tenha prestado atenção porque pode ser no momento que eu falei que deu aquele picote lá da internet a placa original ela é instalada a original até um ano um ano e um mês um ano e um mês com os primeiros dentinhos na realidade a original original é sem dente depois é que a gente recorta para os primeiros dentes então a original a gente instala normalmente até um ano de idade em média até não ter dente depois tem uma pergunta também como que é como que é a adesão dessa placa se é só pelo vácuo ou se ela se prende ela se prende desde que você consiga fazer moldagem de fundo de vestíbulo você precisa fazer o fundo de vestíbulo e ela tem que ser confeccionada bem justa sem machucar e preferencialmente idealmente que os acrílicos podem até ser coloridos e o ideal é que seja até colorido fluorescente para a mãe bater o olho e saber que a criança está com a placa mas que seja translúcido nunca opaco porque opaco você não vê aonde está esquemiando aonde pode estar machucando e o translúcido o transparente você consegue visualizar aonde que está esquemiando aonde pode estar machucando então quando a gente faz a placa a gente tem que moldar fundo de vestíbulo a moldagem tem que ser muito boa nem que tem que repetir três quatro vezes porque às vezes a mãe fica com dó não segura direito ou às vezes até falha nossa mesmo porque no começo é difícil é muito difícil a gente quer dar conta mas a gente erra às vezes faz bobagem até aprender e aí além disso o interior do botão estimulador é bom que se tenha um buraquinho não uma perfuração para poder ajudar a criar o vácuo na língua também para grudar fazer uma ventosa uma ventosa na língua e mesmo apesar de ter moldado o fundo de vestíbulo porque às vezes tem bebê que tem rebordo alveolar o rodete gengival mais estreito ou mais baixinho a gente pode utilizar corega bem pouquinho corega que é de fixação de prótese total por isso a gente tem que colocar bem pouquinho porque se a corega extravasar aumenta muito a salivação do bebê e aí ele não sabe engolir direito e aí ele vai ficar babando entendeu e aí pode soltar a placa então quando usar a corega tem que usar em pontos específicos a placa ela tem que estar muito bem reembasada muito bem dá trabalho imagino o tempo da live passa muito rápido queria que você falasse um pouquinho do seu curso que parece que está com vaga aberta não é nós abrimos as inscrições encerramos no domingo é um curso de placa palatina de memória que eu explico desde o início o que que como eu não caio direto na placa eu explico antes o conceito como que tem que montar a equipe até porque quem quiser trabalhar com a placa ela não vai trabalhar sozinha a placa sozinha não faz milagre não faz ela pode guardar ela pode guardar a língua e selar o lago imediatamente mas a fonoaudióloga precisa saber como trabalhar com essa placa inclusive com a placa no lugar o fisioterapeuta que trabalha o terapeuta ocupacional que trabalha com essa criança precisa entender que por exemplo na hora que ele está fazendo nos exercícios o thumb time que é de barriguinha para baixo levantando treinando o pescocinho o ideal é que ela esteja com a placa a placa assim como qualquer aparelho ortopédico funcional repostura a musculatura do rosto que por sua vez reflete na musculatura do pescoço para manter adequadamente na musculatura aqui do ombro então repostura aparelho de ortopedia funcional ele repostura a mandíbula e como reflexo repostura o corpo a placa palatina de memória é a mesma coisa é um aparelho de ortopedia funcional baseado em reabilitação neuroclusal porque mesmo que o professor Castilo Morales não tenha falado isso e de fato ele não falou e mesmo que o professor Pedro Planas não tenha falado que a placa palatina é um aparelho de ortopedia baseado em RNA por associação e lógica pelo estudo da placa a gente percebe que ela é um aparelho de ortopedia funcional porque retrui a mandíbula reposiciona a musculatura o botão estimulador por própria ocepção toca na língua e repostura e ajuda também a cada engolida que a criança dá com a língua essa placa vai tocando no pálato e vai remodelando o osso vai ajudando a abrir a remodelar ampliar a maxila então a placa ela não serve só para guardar a língua e fechar o lábio isso tudo eu explico no curso ela também serve para poder remodelar o formato da maxila e antes de eu passar para a placa eu explico o que é o conceito o que tem que fazer como tem que trabalhar quem faz parte da equipe quais as indicações e falo tudo da placa quando precisa botar um oval quando precisa botar um redondo a profundidade a largura dos botões como que faz a instalação como que faz a manutenção do tratamento e não da placa porque nós não somos plaqueiro nós somos dentistas que faz o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento e quem me dera se todos os odontopediatras conseguisse assim ter essa noção a ficha cair de crescimento e desenvolvimento quem deveria assumir isso é o odontopediatra e não o ortodontista sim eu tenho certeza que o seu propósito de trabalho já está provocando mudança em muita gente viu eu acho muito legal o jeito que você carrega com tanta garra essas informações e divulga para todo mundo é certo que você tem uma legião de seguidores que gostam do seu trabalho admiram que já estão querendo modificar esse olhar essa visão em relação ao paciente com certeza você já está fazendo grandes mudanças viu muito obrigada eu quero te agradecer por isso eu acerto mais do que eu erro e todas as vezes que eu erro não é com a intenção de errar ou de má vontade óbvio querendo acertar mas assim eu sou muito feliz que mesmo tendo aquelas pessoas que às vezes os haters os que ficam com dor de cotovelo seja o que for tentam me derrubar isso aqui não é indireta nem direta para ninguém é porque tem dia que às vezes a gente faz 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 compartilha 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 e vem aquela pessoa e te dá uma rasteira às vezes uma crítica e você falando isso me enche assim de esperança realmente que eu continue fazendo esse trabalho eu acho que Deus me deu um dom que é o dom da didática eu conseguir pegar um assunto que não que seja difícil mas de pegar qualquer assunto e esmiuçar ele explicar de um jeito que agora eu entendi sabe fazer assim associação eu acho que Deus me deu esse dom mas jamais assim não sei mais do que ninguém eu só me proponho a querer fazer assim como se você se propuser a Mariana ou qualquer qualquer outra pessoa a professora Lúcia Coutinho que ela estava na aula é um espetáculo de apresentadora é um espetáculo ela é inspiradora também de relação interpessoal que ela faz totalmente inteligente emocionalmente entendeu e eu tenho muito que aprender com ela todo esse lado da inteligência emocional que eu não tenho muito por enquanto até tento mas eu não tenho ainda muito mas a gente aprende a gente acaba aprendendo na vida na vida tudo é isso aí é verdade e com certeza as mudanças acontecem devagar e elas estão acontecendo e pode ter certeza que você é um instrumento de mudança viu a gente admira muito seu trabalho agradeço muito você ter participado com a gente viu muito obrigada mas eu só quero finalizar sobre o curso que eu não finalizei as inscrições encerraram mas quem quiser pode ver com o meu suporte se ficou alguma vaga remanescente que às vezes a pessoa imprime o boleto e não paga quem vê isso não sou eu é o meu suporte é só entrar em contato pelo direct que o suporte atende prontamente tá combinado muito obrigada muito obrigada desculpa se eu se eu não esclareci muita coisa ou se eu me estendi mas que não foi ótimo foi ótimo não se entendeu nada todo mundo todo mundo adorou e muito obrigada por todo mundo que assistiu até o final sigam a gente no instagram a gente faz live eu e a Paula quinzenalmente sempre tem convidados ótimos a gente sempre tenta trazer um conteúdo que vai agregar no dia a dia de todo mundo né então muito obrigada eu queria pedir se pode deixar a live gravada a gente deixa no canal pode sim sem problema a gente coloca a live todo mundo tá muito obrigada de novo boa noite pra todos um beijo muito obrigada um beijo tchau tchau com licença tá tchau tchau obrigada tchau